Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula de hoje nós vamos confeccionar essa linda toalhinha, olha que linda que é. E essa toalhinha você não precisa fazer só desse tamanho, você pode fazer ela maior, é só você continuar fazendo aqui os aumentos, tá vendo? E você pode fazer um tapete grande ou uma toalha de mesa, que ela fica muito linda, linda, linda. Olha, e muito fácil de fazer, tá? É muito fácil, é só esses pontinhos, tipo ponto pipoca, né? Mas é muito fácil, fala ponto pipoca, ponto puff, mas é muito fácil esses pontos aqui, muito simples de fazer. E nessa toalhinha eu vou usar o barbante branco número 6, o barbante azul número 4, porque eu não tenho o número 6, então eu vou usar o número 4, mas se você quiser fazer tudo com o número 6, também fica legal, tá? E agulha 3.5, ó, pra fazer essa linda toalhinha. Não gasta nenhum cone de linha, tá, gente? Muito pouca linha que gasta, tá? Isso eu já tinha linha usada e bastante, já tinha um restinho no novelo, e deu pra fazer. Azul, então, gasta o mínimo, tá? Então, vamos começar, então, a nossa toalhinha. Ó, muito fácil. E lembrando que se você fizer o seu trabalho e quiser postar as fotos no grupo que eu criei, Aprenda Crochê com Cristina Coelho Alves, tá? É só você postar as fotos lá e depois eu vou juntar todas as fotos, todas que fizeram e vou fazer os vídeos, ok? Então, vamos dar início a nossa toalhinha. Então, vamos iniciar com o barbante branco. Vou fazer aqui a laçadinha inicial e vou fazer aqui 6 correntes. 3, 4, 5, 6. Vou fechar aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir aqui 2 correntes e vou fazer 1 laçada, 2 laçada, 3 laçada. Agora eu vou puxar tudo de uma vez, ó. Tá? Faz uma correntinha. Ficou assim. 2 correntes e vou fazer agora 4 laçadas, ó. 1 laçada, 2 laçada, 3 laçada, 4 laçada. Agora nós vamos puxar, ó. As 4 laçadas e deixar 2. Aqui nós puxamos e a correntinha. E puxa, ó. 2 correntes. Novamente. 1 laçada, 2 laçadas, 3 laçadas, 4 laçadas. Puxa e deixa, puxa 2. Aí nós vamos trabalhar o total de 7 bloquinhos desse, ok? Finalizada então aqui, ó. Faz as 2 correntes. Vamos prender aqui, ó. Tá? Com o ponto baixíssimo. Passa aqui pra dentro com o ponto baixíssimo. E aqui nós vamos subir 2 correntes. 1 laçada, 2 laçadas, 3 laçadas. Porque essas 2 correntes ficou 1 quarto. Puxa tudo. Faz 1 corrente. 2 correntes. No mesmo lugar. 1, 2, 3, e 4. Puxa as 4, puxa as 2. E aí nós vamos trabalhando aqui, ó. Nesse intervalinho de cada, cada espaçozinho vai ser 2. Agora 2 correntes. No próximo espaço, 4 laçadas. 1, 2, 3, e 4. Puxa as 4, e puxa as 2. 2 correntes. Opa! 4 laçadas. 1, 2, 3, e 4. Puxa as 4, deixa as 2. Então nós vamos trabalhar assim, ó. 2 bloquinhos desse em cada, tá? Em cada espaçozinho da de baixo, tá? Agora 2 laçadas e assim nós vamos trabalhar por toda a volta esse mesmo processo, tá bom? Finalizado aqui, faz 2 correntes. Ó, prende aqui com um ponto baixíssimo. Passa pra dentro com um ponto baixíssimo e novamente sobe 2 correntes e vamos fazer 1 laçada, 2 laçadas, 3 laçadas, puxa tudo de uma vez. Ó, 1 corrente, aí faz 2 correntes no mesmo lugar. 1 laçada, 2 laçadas, 3 laçadas, 4 laçadas. Puxa e puxa 2. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos pular esse espaço no próximo, vamos fazer as 4 laçadas. 1, 2, já tem as 4. Eu não contei antes. Ó, 2 correntes, novamente 4 laçadas. 1, 2, 3, 4. Puxa novamente. Ó, novamente 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pula esse espaço no próximo, a mesma coisa. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó. Ó, 2, 3, 4 laçadas. 1, 2, 3, 4, puxa, puxa. 2 correntes. Novamente 4 laçadas. 2, 3, 4. Puxa, puxa. Ó, então vai ficando assim, tá? 7 correntes, 3, 4, 5, 6, 7. Novamente, pula um espaço no próximo, tá? Então, vamos trabalhar assim por toda a volta, ok? Finalizando então a nossa carreira, nós vamos prender aqui, ó, em cima com o ponto baixíssimo. Vou passar pra dentro com o ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntes e novamente nós vamos fazer 3 laçadas. Puxa tudo, 1 corrente. 2 correntes, novamente. 4 laçadas. Puxa tudo, ó. Viu? Agora nós vamos fazer 4 correntes. 3, 4. Aqui no meio, só os 7. Então, você vai deixar 3 pra lá e 3 pra cá e vamos prender no meio aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nessa daqui, nós vamos prender com o ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou no meio assim, tanto faz, ó. Tá? Mais 4. E vamos lá no meio, fazer novamente, 4 laçadas. Prende com o ponto baixo. 2 correntes, mesmo lugar. 3, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Prende aqui no meio com o ponto baixo. 4 correntes, e novamente faz os 2 aqui dentro. Então, nós vamos trabalhar por toda a volta esse mesmo processo, ok? Finalizando aqui a carreira, vamos prender com o ponto baixíssimo aqui. E vamos passar pra dentro aqui, com o ponto baixíssimo. 2 correntes, e novamente, 3 laçadas. Puxa tudo, prende. 2 correntes, 4 laçadas. 1, 2, 3, 4. Puxa 2, ficaram, ó. Tá vendo? Ficaram 2. Agora, 5 correntes. 3, 4, 5. Vamos fazer um ponto baixo, em cima de ponto baixo. Novamente. Novamente, 5 correntes. 2, 3, 4, 5. E vamos fazer aqui no meio, mais 4 laçadas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puxa, puxa. 2 correntes, novamente, 4 laçadas. Eita. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puxa. Ó. Então, nós vamos trabalhar toda a volta assim, tá? Esse mesmo jeitinho aqui, ok? Finalizando aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Passa pra dentro com ponto baixíssimo. E, novamente, a mesma repetição da outra carreira. 2, 3. Puxa com ponto baixíssimo. 1 corrente. Agora, 2. Novamente, 4 laçadas. Ó, 4 laçadas. Isso. Agora, nós vamos... Aqui, nós fizemos 5. Agora, nós vamos fazer 6 correntes. 2, 3, 4, 5 e 6. 6 correntes. No ponto baixo, vamos fazer o ponto baixo. Mais 6 correntes. 3, 4, 5, 6. Novamente, aqui dentro, nós vamos fazer... Novamente, 4 laçadas. Puxa. Puxa. 2 correntes. Novamente, 4 laçadas. Puxa. Puxa, tá? Então, nós vamos trabalhar agora assim. 6 correntes, só a diferença, tá? A mesma coisa, 2 bloquinhos, intervalo de 2 correntinhas, as 6 correntes por toda a volta, ok? Finalizando, então, aqui a carreira. Prendei com ponto baixíssimo. Passa pra dentro com ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir, 2 correntes, vou fazer 3 laçadas. Puxa. Prendi com uma corrente. 2 correntes, vou fazer mais 4 laçadas. 1, 2, 3, 4 laçadas. Fecha, mais 2 correntes e vou fazer mais 1 aqui dentro. Ó. 2, 3, 4. Depois fecha. Então, veja como que ficou. 3 bloquinhos no mesmo lugar. Agora aqui eu vou fazer 7 correntes. 3, 4, 5, 6, 7. Vou prender aqui no ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer novamente aqui dentro. 3, 4 laçadas. 2, 4, 5, 6, 7. 2 correntes, novamente. 4 laçadas. 3, 4, 5, 6, 8. Fecha. Novamente, 2 correntes, 4 laçadas. 3, 4, 6, 8. Então, vai ficando assim, tá? Nós vamos trabalhar agora por toda a volta esse mesmo processo, tá? 3 bloquinhos aqui dentro. 7 correntes, ponto baixo. 7 correntes, 3 bloquinhos por toda a volta, ok? Finalizando, então, a carreira aqui com um ponto baixíssimo. Passo aqui pra dentro com um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntes e vou fazer... Vou fazer... Ponto agarrado aqui. Isso. 3 laçadas aqui. Puxa tudo. Prende com um ponto baixo. Com a corrente. 2 correntes e vou fazer aqui 4 laçadas. 2 correntes e novamente vamos... Fizemos 2 aqui. Agora eu vou fazer 2 no de cá. 4 laçadas. 4 laçadas. Ué? Não rolou aqui, velho. 2 correntes e mais 4 laçadas. 2, 3, 4. Puxa, puxa. Então, veja como que tá ficando, ó. Tá vendo? 2 em cada bloquinho. Agora nós vamos fazer 8 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos prender um ponto baixo em ponto baixo. 8 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Novamente, aqui, ó. 4 laçadas. 2, 3, 4. Puxa, puxa. 2 correntes. Puxa, puxa, aqui. Novamente, no mesmo bloquinho. 4 laçadas. Ó. 2 correntes. No próximo espaço. 4 laçadas. 3, 4. 2 correntes. No mesmo espaço aqui. 4 laçadas. 2, 3, 4. Ficando assim. 8 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Novamente, aqui, as 4 laçadas. E assim, nós vamos trabalhar por toda a volta esse mesmo, tá? Esse mesmo processo aqui, ó. A mesma coisa que nós fizemos aqui, nós vamos trabalhar por toda a volta. Vou finalizar, então, aqui, a nossa carreirinha aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Passo aqui pra dentro com ponto baixíssimo. 2 correntes. 3 laçadas. Puxa tudo com ponto baixo. 2 correntes. Que fez uma pra prender. Agora, novamente, 4 laçadas. 3, 4. Puxa, puxa. 2 correntes. Nós vamos fazer 2 em cada espaçozinho, tá? Então, passa pra próximo. Vamos fazer 4 laçadas. 2 correntes. Novamente, 4 laçadas. Ó, veja que vai ficando assim, tá vendo? Nós vamos trabalhar, então, de 2 em 2 bloquinhos, com intervalo de 2 correntinhas, ó. No próximo espaço. Mais 4 laçadas. Puxa. Ponto baixo. 2 correntes. Próximo espaço. Ó, então, vai ficando assim, tá vendo? 2 bloquinhos em cada espaço. Agora, nós vamos fazer 9 correntes. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Só um momento. 7, 8, 9. Aqui, onde tem o ponto baixo, vamos fazer o ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Novamente, lá no bloquinho. Vamos fazer aqui. Igualzinho, nós fizemos a última aí, ó. Tá? Ó, vamos repetir esse mesmo processo que nós fizemos aqui, ó. 2 em cada espaçozinho. Vamos fazer em todos. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, tá? Com intervalo de 9 correntinhas. Então, vamos fazer por toda a volta essa mesma repetição, tá bom? Com o barbante azul, número 4, né? Que eu vou usar o número 4, que eu tenho esse aqui. Vou prender aqui com um ponto baixo. Vou subir aqui duas correntes. Vou pegar esse pedacinho pra cá, ó. Pra gente ir arrematando ele junto. E vou fazer aqui... 3 laçadas, ó. Segura ele aqui pra ele ir arrematando. 3 laçadas. Fecha tudo. 1 corrente, 2 correntes. No próximo, 4 laçadas. 3, 4. 4 laçadas. 2 correntes. No próximo, 4 laçadas. 1, 2, 3, 4. Então, ó. Nós vamos trabalhar um bloquinho desse em cada espaçozinho desse aqui, ó. Tá vendo? Em cada espaço, vamos fazer um com um espaço de duas correntinhas. Até chegarmos aqui do outro lado. Tá? Ó. Então, veja como que eu fiz, ó. Ó. Tá vendo? Fiz um bloquinho em cada ponto. Agora, nós vamos trabalhar... 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E vou prender aqui, ó. Do outro lado aqui, ó. Bem no pontinho. Aqui, ó. Com um ponto baixo. Tá? Ó. Vai ficar assim. Tá vendo? Tá ficando muito claro. Não tá dando pra ver, né? Ó. Agora, nós vamos fazer 3 correntes. E nós vamos trabalhar assim, ó. Nós vamos descer aqui, com um ponto baixo. Subir por cá e continuar, tá? Então, eu fiz 3 correntes. Eu vou vir aqui, ó. Ó. Nesse bloquinho aqui, e vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. 3 correntes. No próximo bloquinho, fazer um ponto baixo. 3 correntes. No próximo bloquinho, fazer um ponto baixo. Olha como tá ficando. Tá vendo? Tá ficando assim. Finalizando, então, aqui. Ó. Faz o ponto baixíssimo. Passa aqui pra dentro. Sobe 2 correntes. E vou fazer... 3 laçadas. 2 laçadas. Ó. Ponto baixo. Prende. 2 correntes. Novamente. 4 laçadas. 2. 3. 4. Puxa. Puxa. 2 laçadas. Nós vamos trabalhar 2 em cada espaço desse aqui, tá? Ó. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então, vamos fazer 2 bloquinhos desse em cada espaçozinho, tá? Chega aqui, eu volto, ok? Pronto, ó. Fiz 2 em cada espaçozinho, tá vendo? 2 bloquinhos em cada espaço. Agora aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 só, tá? E vou prender também ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou fazer, trabalhar aqui normalmente, igual assim nós fizemos do outro lado. 1, 2, né? Deixa eu só fechar isso aqui pra gente ver lá. Ó. Vamos trabalhar todo igual a esse aqui, tá? 2 bloquinhos em cada espaço. 8 correntinhas, ponto baixo, 8 correntinhas. E vamos trabalhar os 8 bloquinhos, tá? 8 bloquinhos. 2 bloquinhos em cada espaço, tá? Por volta todinha, aqui só 8 correntinhas, tá bom? Finalizando aqui a última carreira de branco, ó. Vou prender com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o barbante. Agora a gente vai trabalhar com o barbante azul. Tá? Pra diminuir a claridade, tá muito claro, não dá pra ver direito. Mas então agora eu voltei aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Vamos trabalhar de 3 em 3 correntinhas. 1, 2, 3. Tá vendo, ó. Em cada carreira aqui, ó. Nós vamos fazer um ponto baixo. 1, 2, 3. Na próxima carreira, vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3. Ó. Na próxima carreira, vamos fazer um ponto baixo. 1, 2, 3. Na próxima carreira, um ponto baixo. 1, 2, 3. Na próxima carreira, ó. Tá? Agora veja como tá ficando, ó. Veja então como tá ficando, olha. Olha que legal que fica. Né? Só que eu deixei a corrente mais larga aqui, ó. Ficou meio estranho esse lugar. Deixa eu só desmanchar aqui. Pra apertar a corrente, senão vai ficar esquisito. E isso, tem que ficar justinha a corrente. Novamente. Três em três correntes, ó. Tá vendo? Agora aqui, ó. Vou abrir pra explicar pra você. Que nós vamos prender aqui, ó. Tá vendo? Vamos prender aqui. Ó. Agora nós vamos prender aqui, ó. Nessa carreira aqui embaixo. Veja. Vou abrir pra vocês verem, ó. Tá vendo? Agora nós vamos prender aqui, ó. Ó. Nesse pontinho aqui. Deixa eu descer um pouco. Pra vocês verem. Ó. Três correntes. Uma, duas, três. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Tá? Agora eu vou virar aqui, ó. E vou fazer. Ó. Vou virar pra cá. Tá vendo? Vou virar aqui e fazer um ponto baixo aqui. Agora eu vou fazer três correntes e vou subir. Três correntes. E vou prender já na próxima pedra, ó. Próxima carreira. Três correntes. Próxima. Três correntes. Na próxima. Três correntes. Na próxima. Ó. Tá vendo? Vai ficando assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como vai ficar. Veja só. Olha que legal que fica. Tá vendo? Aqui deu uma amassada. Ó. Vai ficar assim. Agora nós vamos subir aqui de três em três correntes. Três correntes. Próxima aqui, ó. Ponto baixo. Três correntes. Na próxima. Ponto baixo. Três correntes. Na próxima. Ponto baixo. Três correntes. Na próxima. Tá vendo? Vai prender em todos e em cada uma dos bloquinhos. Três correntes. Três correntes. Na próxima. Três correntes. Então, veja. Cheguei aqui em cima nesse bloquinho. Vou fazer três correntinhas. E vou prender aqui, ó. Na terceira correntinha. Uma, duas, três. Aqui na terceira correntinha. Vou fazer um ponto baixo. Três correntes. E vou fazer normal aqui dentro. As laçadas. Quatro laçadas. Então, vai ficar assim. Tá vendo? Olha como vai ficando, olha. Tá? Vai ficando normal. Ó. E agora a gente vai trabalhar novamente esses mesmos pontos aqui. Duas correntes. As laçadas. Quatro laçadas em cada um. Duas correntes. E assim nós vamos trabalhar, tá? Igual nós fizemos desse lado aqui. Eu vou fazer de novo essa parte aqui. Né? Descendo aqui. Porque a parte que eu fiz aqui ficou muito... A luz aumentou. Ficou muito clara. Não deu pra ver direito. Então, eu vou fazer cinco correntes. Três, quatro, cinco. Aqui, ó. Vou prender aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui com o ponto baixo. Ó. Ficou assim. Agora eu vou fazer três correntes. E nós vamos trabalhar descendo aqui agora, ó. Vou fazer o ponto baixo aqui. Opa. Três correntes. Na próxima aqui, ó. Ponto baixo. Três correntes. Descendo. Nós vamos descendo aqui, tá? Ó. Três correntes. Ó. Vai descendo. Três correntes. Vamos descendo. Três correntes. Três correntes. Vamos descendo. Três correntes. Ponto baixo. Três correntes. Aqui, ó. Ponto baixo. Agora nós vamos prender aqui, ó. Tá vendo? Três correntes. Vamos prender aqui, ó. Ó. Por cima. Opa. Agora nós temos que passar por aqui, ó. Tá vendo? E fazer aqui um ponto baixo. Agora nós vamos subir. Fazendo esse mesmo processo desse lado de cá. Três correntes. Três correntes. Duas. Três. E vamos agora prender aqui, ó. Com ponto baixo. Três correntes. E vamos prendendo. Ó. Tá vendo? Vai ficando assim, ó. Três correntes. E vamos subindo. Fazendo os pontos baixos, ó. Veja como vai ficando, tá vendo? Nós vamos fazer até lá em cima. Três correntes. Ponto baixo. Três correntes. Ponto baixo. Três correntes. Ponto baixo. Três correntes. Ponto baixo. Chegamos aqui em cima, ó. Tá vendo? Na última aqui em cima. Agora nós vamos fazer três correntes. Uma. Duas. Três. E vamos prender aqui na terceira correntinha, ó. Terceira correntinha aqui com um ponto baixo. Três correntes. E vamos fazer novamente aqui, ó. As laçadas do outro lado já, ó. Quatro laçadas. Então vamos ver como ficou? Olha só como que fica, gente. Fica muito show, olha. Tá vendo? Olha que show. Ó. Agora nós vamos trabalhar, fazer o mesmo trabalho. É só esticar aqui que fica certinho, ó. Tá vendo? Olha que linda que fica. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, trabalhando aqui, fazendo os bloquinhos de quatro laçadas. A mesma coisa aqui, descer, né? Faz assim, corrente pra ele aqui, desce, sobe por aqui e continua. Vamos trabalhar do mesmo jeito, ok? Então aqui, ó. Já dei a volta em tudo. Agora aqui, tá vendo? Essas três correntinhas. Nós já vamos passar direto aqui pra dentro, ó. Tá vendo? Ó, e aqui nós vamos fazer as quatro laçadas, ó. Ah não, gente. Pera aí. Aqui tem que fazer o ponto baixo aqui, ó. Esqueci, tá? Desculpa. Agora nós vamos subir duas correntes e a laçada. Quatro laçadas, ó. Três, né? Puxa tudo. Vamos fazer agora três correntes pra gente fazer, ó, o ponto picô. Ó. Agora no mesmo lugar, quatro laçadas. Três, quatro. Puxa. Agora três correntes. Aqui dentro, ó. Passa por aqui, faz o ponto baixo. Olha como vai ficando, tá vendo? É... Na próxima, mesma coisa. Quatro laçadas. Puxa. Três correntes. Por aqui, ó. Faz o ponto baixo. No mesmo lugar. Três correntes. Puxa. E assim, ó. Nós vamos trabalhar esses picôzinhos por toda a volta. Até chegarmos aqui no final, tá? Ó. Finalizei aqui todinha. Agora daqui, ó. Nós vamos passar pra próxima. Ó. Fazendo as quatro laçadas. Lembrando sempre dos picôzinhos, ó. Dois em cada espacozinho. Três correntes. Ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar essa mesma forma, ó. Por toda a volta, tá? Não tem segredo. É só ir fazendo dois bloquinhos em cada bloquinho. Tá? E aqui, passo direto pra outro lado, ó. Tá? E assim, nós vamos trabalhar por toda a volta igual. Ok? Então, ó. Finalizei todo em volta, tá vendo? Os picôzinhos. Agora eu vou prender aqui, ó. Tá vendo? No pezinho aqui, ó. Do... Do... Do outro bloquinho lá, tá? Com ponto baixíssimo. Eu vou fazer uma correntinha. E vou cortar o barbante. Esse barbante a gente vai passar aqui pra trás, depois ir arrematar aqui. Aí eu volto. Vou arrumar ela direitinho na mesa. Essa mesa aqui não cabe. Pra gente ver como que ficou, tá bom? Então, pessoal, veja como que ficou, ó. Coloquei ela agora aqui na mesa pra vocês verem como que ficou. Olha que linda que ficou, gente. Muito fácil de fazer, muito simples e fica show, muito show. E você pode, ó. Nesse modelo aqui, eu fiz apenas uma toalhinha. Mas você pode fazer ela e ir aumentando isso aqui, ó. E fazer tapete de toalha grande. É só você ir seguindo isso aqui, ó. Aumentando os pontos que formam a toalha enorme, tá? E muito bonita. Olha que linda. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam fazer, tá? Porque ela ficou muito show. Adorei o modelo dela e muito fácil de fazer. Até as meninas que estão iniciando conseguem fazer esse modelo. Olha só que linda. Muito linda, tá? Então, gente, não esquece de deixar o seu joinha, tá? E quem ainda não se inscreveu, não conhece o canal e ainda não se inscreveu. Eu posto vídeo todos os dias. Eu esforço pra postar dois por dia, né? E é só se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você passa a receber todos os dias os vídeos que eu posto aqui no canal, tá? E não esquece de deixar o joinha, tá bom? E nos veremos nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tchau.